Esse ponto que o Casa Grande levanta é um bom ponto, né? Que traz um pouco a coisa pra gente, mas se a gente for olhar o jogo em si, tem 350 mil coisas no jogo que é aquela coisa da ódio ao futebol. Você pode falar qualquer coisa desse jogo tem algum detalhe muito interessante pra gente... Não, a gente pode pegar vários detalhes, mas antes de pegar qualquer detalhe, eu vou pegar aqui uma publicação do nosso querido Chico Sá. Boa vez. Que cita Belchior. Eu acho que cai bem nesse momento. Que diz o seguinte Música do Belchior. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino vai bem melhor que um bruxo. Bem lembrado pra esse momento. Eu acho que esse jogo de hoje, que é histórico cantolote, maravilhoso, inesquecível e não só esse jogo de hoje, mas muita coisa que a gente viu no decorrer dessa Copa mostra, não só isso que o Casagrande falou em relação ao jogador brasileiro, ao dirigente brasileiro, mas eu quero falar também pra esses jornalistas brasileiros que passaram o pano pro Tite. Entendeu? Porque ficou comprovado hoje, a cada jogo, a gente puxa uma coisinha, uma corda e ver como o fracasso do técnico da seleção brasileira. A cobrança de pênalti hoje, do Mbappé e do Messi, as duas cobranças comprovam tudo que o Tite fez de errado lá. É inacreditável. Você é obrigado a comparar. Eu até fiquei, vai bater o pênalti? O que ele vai bater? Naturalmente, chegou lá o Mbappé, chegou o Messi, pimba. E o outro ainda dá uma explicação que é pressão, então tem que ficar pro quinto. isso é um descaramento. E tem gente que fala do ciclo, ciclo vitorioso do Tite. O técnico argentino chegou, se falar em ciclo, vamos falar do ciclo do Scaloni. Claro, claro. Que chegou com 36 jogos de invencibilidade na Copa, perdeu pra Arábia e teve a capacidade de a cada jogo mudando e colocando o time com 3 zagueiros, 4 zagueiros, 5 zagueiros, troca no altar, bota não sei o que, papapá e tal. E hoje botando o Di Maria na esquerda. O Di Maria saiu porque não aguentava mais. Aliás, o Di Maria, você falou em detalhes do jogo, o Di Maria foi o grande jogador no primeiro tempo. No primeiro tempo foi o Di Maria. Foi, sim. Que saiu morto, ele não ia nem jogar, a situação dele era precária. Geron, fala. Você falou que o Scaloni mudou o time, porque não tem panela. A seleção da Argentina não tinha panela, então ele podia mudar quem ele quisesse. Boa. na seleção do Brasil tem panela, então não dá pra mudar. Sim, eu tenho. Não, é isso que eu quero dizer. Então, a cada jogo, e agora com essa partida antológica, e também você viu o próprio Dechamp, corajoso, que no primeiro tempo o time tava jogando nada, perdendo, trocou dois jogadores. É isso. Ainda no primeiro tempo. Depois tirou o Griezmann. Depois tirou o Griezmann. São treinadores que mexem, que tem a coragem de mexer, de alterar a maneira do time jogar. Tudo ao contrário do Tite. Eu não quero aqui crucificar, botar o Tite é o único culpado. Né? Os jogadores também fracassaram, porque elas esperavam muito de outros. Mas a cada hora que você vê uma Argentina melhorando de jogo a jogo, vê uma final como essa, vê um time completamente desfalto. Escuta, gente, a França foi pra Copa do Mundo com menos oito. Só isso. Só isso. Né? Ela teve um jogador com gripe, será que se entraram, não entraram de forma. E a gente vê a seleção brasileira arrogante, cheia de soberba, sabe tudo. Bem, Jorinho Paulista, o filho do Tite, é o Tite, aquela coisa toda, que fez um papelão. E o torcedor brasileiro, quero falar também. Aquele torcedor que só acredita na seleção brasileira. E na soberba o torcedor brasileiro não acredita em outras seleções. que só gosta de ver a seleção e só acredita na seleção brasileira. Espero que esse tipo de torcedor também tenha aprendido a lição vendo um jogo como esse que aconteceu. Muito bem. Deixa eu passar pro Mauro. Eu sei que o Mauro vai falar, porque até ele deu o ratão de bronze pra ele em relação ao Scaloni. E acho que ele acompanhou todos os jogos da seleção. E só pra completar o que o Trajano e o Kazaghani falaram, o ciclo, maldita palavra, que acho que a gente não vai falar depois dessa Copa, nunca mais, o ciclo da seleção argentina, o ciclo de vitórias e de confiança da seleção argentina começou com a fraquejada da seleção brasileira naquela Copa América do Maracanã. Aquele jogo com o gol do Di Maria tirou uma bigorna nas costas da seleção argentina, fez com que o Messi, fez essa união que o Mauro falou simbiótica simbiótica da povo argentino em relação ao Messi e o que o ciclo brasileiro proporcionou nesse tempo todo foi uma distância muito maior da Argentina time pro Brasil desde que a era Messi começou como jogador. Porque a era Messi, o Mauro falou, 2006, a Argentina não fazia frente ao Brasil em nenhuma competição com qualquer treinador. Pode ser o Dunga, pode ser o Parreira, pode ser o Filipão. o Brasil ganhava a Copa América, a Copa das Confederas mas ganhava com gosto. O que aconteceu no ciclo Tite foi a Argentina se descolou do Brasil e aliás o Brasil não quis jogar com a Argentina naquele jogo da Anvisa. Não quis jogar com a Argentina a última partida. O que aconteceu foi essa, além dos tapas na cara, socos nos estômagos, decisões e grande Copa dos treinadores, a Argentina se distanciou no Brasil justamente nesse último maldito ciclo.